Olá, aqui nós falamos de DeFi. DeFi é uma finanças descentralizadas. DeFi é uma forma de você obter ganhos através de renda passiva, que pode ir de 1 a mais de 5%, depende do seu objetivo e da forma com a qual você vai, em qual ferramenta que você entra. O objetivo aqui não é falar sobre dicas financeiras, nada de investimento. O objetivo é apresentar a ferramenta. A partir do momento que você conhece a ferramenta, você pode ter ganhos passivos dentro do universo de criptomoedas. Então, e como que funciona isso? Você obviamente tem que estudar o que eu proponho. Você não sabe nada de DeFi, não sabe nada de criptomoedas, tem aqui, no meu canal aqui embaixo, tem uma playlist chamada Vamos ao Básico. Nessa Vamos ao Básico você começa a aprender, eu vou explicando cada um dos passos, depois eu vou numa outra playlist chamada Um Passo Adiante, onde você aprende um pouco mais sobre como funciona, ou seja, você tem só que fazer uma maratonar do Vamos ao Básico, depois, no passo adiante, você vai pegar um pouco mais de confiança e aí você começa a entrar em ferramentas. Então, do básico a ferramentas. Quando você entra em ferramentas, você já sabe mais ou menos os conceitos. Aí, se tiver dúvida, você pergunta, eu vou respondendo, se não sabe como funciona, eu vou respondendo. O que você pode fazer também é, pô, não quero fazer, perder tempo fazendo tudo isso. Ah, você pode entrar no curso, no Hotmart direto. Clica lá, Hotmart, abre o curso, você pode vir aqui no canal tirar dúvida e aí a gente vai conversando. Eu não dou dica de investimento, eu mostro como funciona a ferramenta, a segurança que você precisa ter. Eu dou uma dica também de, eu falo um pouco sobre os cuidados que você pode ter, que você precisa ter, para você entrar no universo cripto. Todo mundo que entra no cripto acha que vai ficar rico da noite do dia. Não funciona assim, mas se você estudar bastante, principalmente esse negócio que o pessoal chama de gema, eu sou bastante conservador. Então, para mim é só, eu vou, eu vou sempre, você vai achar até estranho, né, conservador no mercado cripto. Mas existe, conservador no mercado cripto no sentido de, é, e nas coisas mais sólidas, tá? Então, se eu for comprar uma moeda que eu vou guardar, eu não vou comprar outras coisas, tipo, né? Se eu for comprar um, um, se eu for fazer um, usar o DeFi, eu vou usar em redes que eu já sei que estão consolidadas, já estão em uso. Agora, quem quer ganhar, tem que entrar, correr mais risco. Correr risco é, saiu uma rede nova, um pacote novo, um protocolo novo, a pessoa entra, mas sabe que pode perder. Se você não sabe do que eu estou falando, você precisa entrar nisso aí. Vamos voltar ao assunto? Toma. Na, no vídeo anterior, se você voltar, a gente estava falando da ferramenta de derivativos. Falamos da GMX e depois entramos na GNS. O próximo hype que eu acredito ser de, no mundo cripto, vai ser de derivativos. Porque derivativos são, derivativo hoje, que é o mercado futuro, eles, tem a maior parte do dinheiro que está nele. Então, eu acredito que dentro do mundo cripto, os próximos hype vão ser as moedas de derivativos. Então, assim, as plataformas de derivativos. Então, se você não sabe do que eu estou falando, volta dois vídeos, vê a GMX, depois eu explico, eu faço a comparação da GMX com a GNS e depois eu entro na GNS, mostrando tudo, a forma de você ganhar dinheiro, de você, eu explico o que, como que você pode fazer para ganhar dinheiro, entrando dentro da ferramenta. Veja, não é a dica financeira, é como funciona o mecanismo, mostrando a ferramenta, tá? Então, assim, claro, você é adulto o suficiente, tem que ter as suas, saber fazer as suas análises para ver em qual ambiente que você vai entrar, tá? Então, como que funciona? Vamos compartilhar a tela para ficar mais fácil para você entender. Deixa eu ir aqui para o canto, aqui. Em cima, aí, beleza, aqui. Então, por exemplo, a GNS, quando a gente entra nela, deixa eu fechar aqui e entrar aqui direto, ó, pronto. Minha carteira já está aqui posicionada, não conectei, não estou conectado, pronto. Quando você conecta, você, bom, você já sabe como que é, né? Eu expliquei tudo isso aqui, expliquei como é trade, como é bridging, a parte de documentação, e aí ficou faltando fazer um trading para poder mostrar como que funciona. Eles estão migrando, ou estão migrando, não, eles estão passando a dar suporte também na rede Arbitro. Então, eles estão fazendo um tipo de um contest lá na Arbitro, né? Que é assim, para você entrar na Arbitro e concorrer a prêmios. Então, assim, concorrer a trade, né? Eu vou clicar aqui, ops, não, isso aqui é outra coisa. Vou clicar aqui. Aqui, ó. Esse é o Arbitro Trading Contest, tá vendo? Aqui é a carteira e a carteira que está mais, que está fazendo trade aqui dentro. O valor em DAI, o ganho, tá? Só que existe um problema aqui, então, que eu quero mostrar para você primeiro. Eu vou entrar aqui no trade. Não é um problema, é uma questão. Um senão. Vamos lá. Trading trade, assim. Para você entrar, abrir uma operação no trade na rede da Arbitro, você tem que ter 50 dólares, ou 50 DAI. DAI é uma stablecoin hipercolarizada, supercolarizada, colateralizada, que é da MakerDAO. Então, uma DAO que gerencia ela. DAO Decentralize Autonomous Organization. Ah, eu não sei o que que é. Então, vamos dar uma pesquisada, que a gente fala sobre isso. Você vai acabar aprendendo como funciona. Então, aqui. Eles estão forçando você ir para a Arbitro. Então, vamos mudar para a Arbitro. Cliquei na Arbitro. Vou trocar de Polygon para Arbitro. Na verdade, é só para mostrar o... Para mostrar aqui a diferença de valor. Deixa eu fechar aqui. Aqui. Isso. E pronto. Colateral. Eu tenho que dar um colateral de 50 DAI. Ou aproximadamente 50 dólares. Uma DAI equivale a 50 dólares. Então, eu não consigo abrir uma operação, por exemplo, se eu não tiver DAI. Diferente da GMX, eu consigo abrir a operação com até quatro tipos de moeda. E essa daqui não. Eu só consigo abrir a operação com DAI. Eu tenho que ter DAI para poder abrir a operação. E se eu tiver na rede Arbitro, é 50. Então, vamos voltar para a rede Ethereum. Para a rede Ethereum, não. Para a rede Polygon. Ele trabalha com duas redes, Polygon e Arbitro. Ele é originário. Se você ver nos vídeos anteriores, eu falo. A origem dele era na Ethereum. Da Ethereum ele foi para Polygon e agora ele está indo para Arbitro. Tanto que toda a parte de gestão dele ainda está lá na Polygon. Então, cliquei em Polygon. Vou vir aqui agora na rede. Pronto. Polygon. Estou na Polygon. Olha quanto eu há. Dez. Dez. Dez DAI. Vou mostrar minha carteira só para a gente ver quanto que tem de DAI. Eu vou abrir uma operação apenas. Uma operação só para a gente poder... Para poder você ver como funciona. Eu estou com outras coisas abertas. Deixa eu fechar. Fechei. Então, olha. Cadê minha carteira? Puxa, está muito lento hoje. Deixa eu ver se tem mais coisas aqui abertas. Também deve estar no pau, né? Tem muita gente operando hoje. Aqui o Asset. Eu coloquei só 5. Mas a TIC está 5 dólares. Tenho 12 dólares de DAI. E tinha um pouquinho disso aqui. Na verdade, eu fiz algumas operações de teste e acabei tomando na cabeça porque eu quis shortar. Então, primeiro, qual é o lance? Shortar quando está caindo. Você acha que o Bitcoin vai cair porque o S&P 500 vai dar um problema enorme? O S&P 500 está caindo e o S&P 500 está colateralizado, está relacionado com o Bitcoin e com o cripto. Então, quando cair a partir dos 40 mil pontos, não me lembro agora, vai cair, vai despencar tudo. Então, o que você faz? Se você acha mesmo que o Bitcoin vai cair para 12 mil dólares, fácil. Você vem aqui e shorta. O que é shortar? O que é shortar? Apostar na queda. E eu posso apostar na queda? Olha só. Essa plataforma não trabalha só com o cripto. Ela trabalha com o cripto. Ela trabalha com o Forex, que é moeda. Então, por exemplo, eu quero apostar no Ien. Olha lá. Aqui, japonês. Japonês. Quantas vezes eu posso colateralizar? Mil vezes. Até mil vezes. Eu quero apostar na Google. Na Apple. Aqui. Fechado o mercado. Close. Posso colateralizar até 50 vezes. Quero apostar em Bitcoin e cripto. Aqui escrevo BTC. Pronto. Posso apostar até 150 vezes. Apostar não posso. Posso alavancar. Não é apostar. É alavancar. Ah, mas derivativos tem aquelas letras, delta, teta. A plataforma... Eu não entro nessa questão. E a plataforma... Se você tem conhecimento de como funciona o output, como funciona a parte dos derivativos, aqui vai ficar mais fácil para você usar. Se você tem conhecimento gráfico, putz, muito mais fácil ainda de você usar. Se você é fundamentalista, gosta de fazer análise de comportamento do ativo com base no comportamento do mercado e somando, fazendo a correlação mercado, gráfico. Ou seja, você fazer uma análise mais... Tipo, fundamentos do ativo, gráfico, mercado. Então, quanto mais elementos você correlacionar, e aí vale um estudo de gráficos para você saber usar a plataforma, porque tem gente que usa isso aqui fazendo simplesmente o seguinte, resistência... Resistência, suporte. O cara só faz isso. Traça uma linha de resistência e suporte, média de 8, 21, 100, 200. Pronto. Eu mesmo só opero com isso. Eu olho ali e vejo assim, puta, bateu a resistência. Eu vou acompanhando. Estourou a resistência. Quer dizer, tudo que é resistência, passou, vira suporte. Então, eu começo a analisar as coisas dessa maneira. Agora, pô, gráfico tem um monte de ferramentas de estudo, se é cup and handle, se é formação de bandeira. Então, aí requer um estudo de conhecimento de gráfico. Então, essa ferramenta não é uma ferramenta para você que chegou agora e quer já entrar nela. Não, você precisa estudar mais. Você tem que ir lá para o básico mesmo, conhecer todo o básico. Principalmente se você pensa em botar, ah, eu tenho, sei lá, 10 mil reais, eu vou entrar com 10 mil reais isso aqui e os 10 mil reais é todo o dinheiro que você acumulou ao longo de algum período de vida. Então, ou 10 mil dólares que seja. Não é assim que funciona aqui. Você tem que... A ambição é o caminho mais curto para a destruição. Então, assim, eu tomo muito cuidado e aconselho que você tome muito cuidado. O mercado é de risco, como todo. Mercado. Por exemplo, se você tivesse dinheiro investido na Americanas, hoje você estaria falido. Se você tivesse comprado 100 mil reais de ações só da Americanas e comprasse todos os debêntures só da Americana, hoje você estaria falido. Porque você não tem... Vai ter que entrar na justiça, pensa. Hoje você estaria falido. É quase que um caso lá 2008, 2009, ou, claro, com suas devidas proporções, do Madoff. Você estaria falido. Por que você estaria falido? Porque o valor do ativo mergulhou. Você tinha mil e agora você tem dez. Simples assim. Acabou. Você não ia ter nada. Então, todo mercado que é de ações, de ações, fitro, derivativos, tem que entrar com cuidado. Porque se você não sabe o que você está fazendo, você vai se queimar. Vai se queimar, mas vai se queimar. É lindo. E o lance do derivativo, o ruim é isso. Porque você vai... Meu, imagina você poder se alavancar 150 vezes se eu botar 100, então eu posso... Vamos fazer umas estimativas aqui. Por exemplo, se eu botar 10 dólares, vou apostar, vou shortar, vou colocar em long, o Bitcoin vai para cima, eu vou apostar que ele vai para cima, eu posso, a minha posição até, posso pegar até 1.500 dólares. Então, eu pego e cresço os olhos. Pô, se eu botar 100, claro que eu não tenho aqui, ele já falou, não tenho daí com bastante, mas posso pegar 15 mil. Quer dizer que eu ponho 100, e eu posso ganhar até 15 mil sim. Então, se eu botar 1.000 dólares, eu posso pegar até 150 mil sim. Porque multiplica. Você está alavancando. Só que, detalhe que pega é esse. Quando ele varia 1% para baixo, multiplica também. Então, assim, tem a linha de corte, onde ele vai te cortar para fora. Então, você tem que pensar nisso. Então, assim, se eu faço long, eu aposto subindo. Se eu shortar, ou aplico um short, aposto descendo. O ideal para que eu possa fazer esses estudos é fazer a soma de conhecimento de ferramentas, de gráfico, com ferramenta. Aqui tem todas as ferramentinhas. Putz, olha o tiro que ele deu para cima agora. Olha o tiro. Eu conversando com vocês, se eu tivesse entrado aqui, sortando para cima. Vamos arriscar? Vamos, vai. Como é que eu entro? Putz, olha a ambição. Está vendo? Olha a ambição falando mal. Putz, poderia ganhar. Está vendo ele subindo? Ele está saindo de 20... Ele saiu de 23,50 e já está em 23 e poucos. E... 23 e 120. Hoje, vou pegar aqui. O gráfico que é esse, de minuto. Não é o melhor gráfico para analisar. Vamos pegar e vamos mudar para o gráfico de 15 minutos. aqui. Isso aqui é a mesma ferramenta, muito parecida com o Trade View. Muito parecida com o Trade View. É o Trade View, na verdade. Todas as... Você já conhece, consegue tirar foto do evento, salvar. Você consegue gravar a parte que você está... Ah, é o Trade View. Você consegue copiar essa imagem, postar ela. Vamos para o gráfico de... Cliquei aqui do lado. Gráfico de uma hora. Olha lá. Gráfico de uma hora. No gráfico de uma hora, veja a diferença. No gráfico de uma hora, ele está subindo. Está aqui, né? Veja que ele lateralizou. Começou aqui às 17 horas do dia 25. Hoje é 26. 17 horas do dia 25. Ele fecha normalmente, todos os dias, às 21 horas da noite. Então, 17, 18, 19, 20. Ele fechou aqui, às 21 horas. Desde que ele fechou, ele praticamente lateralizou aqui e aqui. Como é que eu faço? Tenho aqui as ferramentinhas. Vou pegar aqui, vou traçar uma linha. Vou traçar uma linha daqui. Vou pegar ela aqui agora. Aqui. Aqui. É o Trade View. Tudo que você conhece do Trade View, copiar, colar. Trago aqui para baixo. Olha. Aqui. Lateralizou. Tem essa faixa de preço aqui. Está vendo? Mil. Aqui. Mil. Mil, não. 23.273. E essa outra aqui. Chegou aqui. 22.851. Está vendo? Assim, são ferramentas que você usa. Ah, quero traçar uma Fibonacci. Você também precisa aprender como que faz isso. Então, veja que requer conhecimentos gráficos antes de fazer uso. Quando você usa o gráfico errado, de tempo errado, ele vai te iludir. Por exemplo, veja que o gráfico de um minuto, ele acaba te iludindo, porque o tamanho, o movimento, ele é mais rápido. Então, você olha o movimento, parece que o movimento está indo absurdamente rápido. E aí você aposta, você aposta não, você entra com uma operação de short, de long, a partir de todos esses estudos que eu te falei. Então, aqui. Que ativos tem? Todos aqueles que eu te falei. Aqui, essas aqui são partes gráficas da ferramenta, normal, tá? Quando você usa a ferramenta. Você pode fazer a mercado, limitado ou stop. A mercado é. Pega o valor que está, coloca o mercado, vou entrar 10 vezes a mercado. Vou lateralizar 10 a mercado. Tá? Cadê? Ele está pedindo 50 a 10 aqui. Para a Polygon. Será que ele mudou de novo? Forçou a minha ida para outra rede? Deixa eu ver aqui. Eu estava na Polygon, né? Tem que estar na Polygon, isso. Não pode. Isso. Está aqui, eu vou voltar de novo. Atualizou. 10. Se eu entrar, eu entro para mercado, é 50? Não. Ele está bagunçando aqui, gente. Estava 10 agora há pouco. A plataforma ainda está... Deixa eu ver aqui. Vou atualizar a plataforma. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. A briga está feia aqui. Olha lá. 10. A briga está feia. 10 dólares. Então, como é que eu entro com a operação? Vou conectar aqui. Vai estar mestre. Bati aqui. Pronto. Aqui. Tenho 12 dólares. Perfeito. Então, como que eu faço? Ao invés de usar o gráfico de um minuto, você tem o gráfico de um minuto, cinco minutos, quinze. Quanto menor o gráfico, maior a percepção de que está movimentando muito, quanto maior o gráfico, menor a percepção de movimento. Mas o movimento é o mesmo, depende do espectro que você olha. Claro, tem que associar isso ao conjunto de outras análises para se somarem a isso. Eu só quero mostrar aqui como que faz uma operação. Então, provavelmente eu vou perder meus 10 dólares, mas eu espero que você clique no vídeo aqui, pelo menos, para valer a pena e deixe um comentário. Se você chegou até aqui, obrigado por estar me acompanhando. Eu vou pegar aqui quinze minutos. Eu gosto de operar no gráfico de uma hora e quatro horas. Eu acho que o gráfico de quatro horas é mais consistente. Mas, assim, eu faço isso só para operar aqui. Tipo, vou entrar aqui só para mostrar como funciona. E aí eu faço. Por exemplo, eu tenho uma operação aberta que está aqui. Imagina. Eu deixo a operação aberta no tempão. Entendeu por quê? Porque eu não... Eu deixo a operação aberta... Desculpa aí que eu tinha que... Eu deixo a operação aberta por um tempo até razoável. Porque eu faço um estudo e, às vezes, não atinge o objetivo. Por isso que é um nome perpétuo. E ele fica. Então, vamos fazer aqui uma só para mostrar. Então, eu já expliquei como funciona. Eu não vou... O stop é quando você determina um valor para onde você... Por exemplo, marketing é o que a gente chama de spot direto. Então, eu ponho 10. Eu vou shortar. Eu vou colocar um long. E o long eu vou... Veja que aqui embaixo ele muda de acordo com a alavancagem básica. 20 dólares. E aí, ele me dá uma margem menor de corte. Como chama? De liquidação. Ele vai me liquidar aqui. Veram? Preço de liquidação. Em duas vezes, ele vai me liquidar quando chegar a 12.700. Aí, eu vou lá. 20 vezes. 25 vezes. Quando chegar em 22, 265, ele me liquida. Olha, se eu colocar 50 vezes, 22, 690. Ou seja, ele vai cair. Quando chegar em 22 e pouco, ele me corta. Então, eu vou colocar 25 vezes. Só para poder... Eu não sei ele que está ali imediatamente. Vou colocar aqui 25 vezes. E vai dar 22, 200 e pouco. Então, se ele cair até aqui embaixo... O ideal seria pegar aqui no ponto que ele subiu. 21. Então, eu quero 15 vezes. Olha lá. Está vendo? Então, se é 21 e... 21, 200. Então, para chegar a 21 e 200, olha só. Você vai baixando. Ele vai baixando ali. Só que vai diminuindo o seu ganho. Espera lá. 21, 216. Vou pegar aqui no ponto de 22, 100 e... Se ele voltar para devolver o do dia que foi dia 20, olha. Se ele voltar para devolver do dia 20, ele teria que ter uma regressão de quantos por cento? Deixa eu ver aqui se tem a réguinha aqui. Tem a réguinha. Olha. Do ponto que ele está, ele teria que cair 8%. E para ele não é nenhuma mágica, tá? Cair 8% para ele não é nada. Ele pode... Cai 8%. Então, vamos estimar que ele vai cair. E aí, com base empírica, tá? Que eu não estou fazendo nenhum estudo gráfico, tá? Vamos estimar que ele vai cair até aqui, ó. Porque foi o último ponto de queda dele. Ficando dentro da janela de... Dentro da janela de lateralização dele, tá? Então, você pega, puxa um pouco mais para baixo. 22 e 190. 22... Onde está? Pronto, ó. 22, 300 e pouco. Então, você vai vir aqui. Olha aqui embaixo. 21, 22... Opa, passou. 22 e... 300. 12 vezes, tá? Então, eu aposto 10, posso ganhar até 120 com o tiro que ele vai dar para cima, tá? Eu tenho que ter 10 DAI. Está vendo? Ele falou que é a posição inferior a 1.200 DAI. Então, o que eu tenho que fazer? Cadê? Eu tenho o DAI aqui. Eu tenho o DAI, tá? Olha isso. Já... Meu, a plataforma está azedando o vinagre aqui. Na hora que dá, na hora que não dá, porque ele está migrando, tanto na hora que dá 50. A rede na Arbitum, a GMX, funciona bonitinho. Tem um grilo. Vamos botar aqui, ó. 10 DAI. Está mercado limitado. Está mercado. Limitado, eu coloco o valor aqui, os percentuais. Por stop loss. Se ele cair abaixo de 25%, que ele vai cair para 20 e poucos, ele tira eu da operação. E eu quero tirar meu lucro quando eu tiver 100%. Tipo, ele dobrou, eu saio fora, tá? Deixa eu colocar aqui de novo. Stop. O stop é... Eu posso estabelecer... Aqui é limited. Eu estabeleço o limite. O stop é quando ele atingir o valor, ele para, tá? Um é traceio. O outro é... Ele pode passar. E se der algum problema, ele vai voltar, tá? Então, isso não ficou bem claro a minha explicação. Eu teria que mostrar. Eu vou mostrar só o marketing. E aí, cara, você pega um pouco de documentação, você vai ver que não é complicado. Se eu coloco o marketing, é valor a mercado, 10. E eu falei para vocês que eu queria colocar ele na margem do... Dentro da janela. E na janela dele aqui, que a gente mediu, vou ter que medir de novo. Para ver se... Ela até 4%? Cadê? Até aqui, né? Está no gráfico de uma hora, tá? Vou tirar aqui. Aqui. Pronto. Ó. Nós vamos fazer um long. Então, não vamos fazer um short, porque no momento ele está num processo de progressão. Vamos fazer um long aqui na operação. Eu vou fazer a mercado. Coloquei 10. E aí, eu coloco, ó. Ele não está deixando eu abrir a posição. Onde que eu estou errando? Onde ele está errando? Aqui está certo. Limited long. Stop long. Eu não quero shortar, querido. Eu não quero shortar. Mais. Já me empurrou de volta para a póligo. Pronto. Melhor que 1.2 die. Então, vamos lá. Eu coloco 10 die. E ele quer forçar uma... Olha lá, está vendo? Ele quer que eu faça o long. E o long meu tem que estar acima de 1.500 die. Então, quer dizer, não tem jeito. Para eu mostrar a operação para você, menos que 1.500, ele não deixa. Então, eu teria que poder fazer com o valor menos. Teria que ter... Se eu tivesse 100 die, eu conseguiria fazer no valor que eu quero. Eu conseguiria dar 150 die e o valor ficaria menor. Tanto que se eu voltar menos que 150 die, ele não deixa. Então, assim, para eu fazer uma operação na GNS, abrir uma operação de derivativo dentro da DNS, shortando o long, eu preciso operar alavancado até 1.500 die. 1.500 die. Ou seja, só vai ser bom se eu tiver acima de 50 die, porque aí se eu tiver 50 die, eu consigo... Aqui, olha. Eu não tenho lá, mas se eu tivesse 150 die, eu conseguiria trabalhar com uma alavancagem bem menor. Aqui, olha. 50 die, eu conseguiria trabalhar com uma alavancagem aqui, olha. De 1.700. Poderia estar trabalhando com ele num short de até 22.451, ele me liquidaria só aqui embaixo. Eu vou abrir uma operação só para mostrar. Provavelmente eu vou perder, porque não vai dar tempo de eu operar. Então, eu vou colocar um long, com apenas 10 die. Se eu colocar 12, com 12, eu posso alavancar até... Até aqui. 130 vezes. E o meu corte é nos 22.800, que é bem aqui nessa linha aqui, olha. Tá? Vamos deixar ele só para poder ver. Vai perder o dinheiro, mas tudo bem. Eu vou deixar ele marketing. Vou colocar long, long, tá? Não vou colocar lost, nem nada. Eu poderia colocar, né? Tipo, se ele bater abaixo de 50, ele chegar em 22.907, eu tiro. Não, não quero. Vamos deixar o pau torar. Fechou? Então, como é que faz? É só clicar aqui. Cliquei. Ele vai abrir para mim a carteira. Eu vou confirmar. Aqui. Preste bem atenção aqui, ó. Gains.trade. Open trade. Uma operação. Vou abrir um trade. Presta bem atenção nisso para não fazer besteira. Tem que ter matique, porque eu estou na rede Polygon. Veja, o valor é baixo. Confirmei. Fiz uma operação de long. Pronto. Está abrindo o trade. Pegou um bloco de confirmação, dois blocos de confirmação. Pronto. Ele vai mostrar aqui onde eu fico a minha linha de corte. Olha lá. Abriu aqui a operação. Você vê que, olha lá, eu nem entrei na operação, eu já estou perdendo. Menos 11%, porque eu estou mega alavancado. Então, qual a chance de eu ser varrido? Dois minutos. Ele vai me varrer os 10 dólares, que equivale a 50 reais em um tiro. Ah, eu quero sair da operação, só apertar aqui, ó. E eu tomo esse prejuízo aqui de 1.2 dólares. Quando eu abro ordens, eu posso... Ordens é para eliminação. Olha lá, ó. Já a mercado, está vendo? Eu abri a mercado. Eu posso colocar aqui quando eu fecho. É que não vai dar tempo mesmo, cara. Não vai dar. Tinha que colocar mais valores para poder fechar. Mas quando você pede para fechar, não nessa plataforma, você consegue colocar limites, depois que você já colocou. Entendeu? Então, assim, esse aqui é o meu long. O meu corte, deixa eu ver se ele já mostra, está aqui embaixo, ó. Está vendo? Eu sou liquidado nesse ponto aqui. Então, o que vai acontecer? Se ele for caindo, eu vou tomando um prejuízo equivalente ao número de multiplicações que eu tiver ali. Se ele for subindo, se ele passar dessa linha e for embora, eu posso ganhar até 1.536 DAI. Bom, era o que eu queria mostrar para você. Não tenho mais o que mostrar na plataforma. Ela é bem isso. É bem simples de usar. Mas não é o uso dela em si que é o problema. É o conhecimento que você precisa ter para fazer o uso dela. Que é conhecer gráfico, conhecer o ativo que você quer. Porque, por exemplo, quem quer operar forex, sabe moeda, vem aqui e opera, por exemplo, contra o yen japonês, contra o dólar. Consegue fazer operação de dólar, de forex, sem problema nenhum, porque já conhece. Então, assim, é uma ferramenta para quem já está mais tempo no mercado e tem um pouco mais de experiência. Fechou? Espero que eu tenha mostrado, pelo menos acho que eu cumpri o meu objetivo de mostrar a ferramenta. Tem bastante documentação sobre ela. Se você tiver dúvida, coloca no canal. Eu venho e tento te ajudar esclarecendo suas dúvidas. Mas era isso que eu queria mostrar. Não tenho mais, assim, se eu for explicar mais coisas, agora é explicar cada botão, é firular e acho que não precisa disso. Tá bom? Deixa eu voltar aqui para mim. Beleza. Então, espero que você tenha ficado comigo até aqui. A explicação mais legal seria você fazendo a operação e tirando dúvidas. Não entra quente, que vai dar ruim. No próximo vídeo, eu vou tentar mostrar o que aconteceu com a operação, se ela foi progredir ou não. Tento mostrar a operação. No próximo vídeo, você vê que eu estou apostando BTC, é dólar, Bitcoin, longe. Tipo, eu estou apostando que o Bitcoin vai para 25 mil dólares. Vai dar um estouro às nove da noite e ele vai embora. Fechou? Se isso acontecer, eu faço mais um videozinho só mostrando. Tranquilo? Bom, fico por aqui. Meu próximo vídeo. Uma pessoa me fez uma pergunta sobre a Tron. E, nossa, no Opera o Tron já faz muito tempo, porque a Tron é a blockchain do Justin Sun. E naquela rede não tem nada. Só tem produtos dele e quem usa mais aquela rede é o SDT. É para transporte de dinheiro, praticamente, porque as taxas são menores. Então, fico por aqui. Espero que você tenha gostado do meu vídeo. E se você acha que a informação é útil, vamos passar lá para frente. Até o meu próximo vídeo. Uma nova ferramenta. Aliás, eu vou mostrar porquê que Swap na rede APT. Na rede Aptos, que é a galera da Meta. Os fundadores da Meta, da Facebook, estão trazendo. A moeda está dando um pump absurdo, mas tem que ficar com o pé atrás, porque os desenvolvedores estão com a maioria dos tokens. E, quando isso acontece, eles podem vir com o balde e derramar na sua cabeça. Quando a moeda está lá em cima, você compra, 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 todo mundo compra, eles vêm e derramam o balde e a moeda vai para o chão. Então, é o que eu falo. Mais apetite é o risco. Beleza. Mais apetite é o risco. Mais chances de derrota. Então, é melhor ir no sapatinho com calma, estudando sempre. Tá bom? Não é recomendação de investimento. O que eu trago aqui é sempre conhecimento, ferramentas, para que você possa saber o que você faz com o seu dinheiro. Vejo você no meu próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.